E ela teve um parto normal, não? Ah, eu acho que sim. O senhor ajudou? Não foi preciso ajudar? Não foi preciso. Não foi preciso. Às vezes é preciso, mas para cá às vezes esta não foi. Esta não foi. E quando é preciso, o que é que normalmente acontece ser preciso? Então tem que-se ajudar, é que uma mulher quando não tem bem a criança tem que a gente lhe dar uma ajuda. Muito bem. Já lhe tenho tirado lá dentro mesmo. Ah, sim? Sim, sim. Não é toda a gente, mas para cá eu faço isso. Em primeiro não. Em primeiro não, mas agora ganhei coragem. Uma vez estava aí uma morreira, ao fim fui chamar a veterinária, a doutora. Bom dia. E vi como ela fez e para cá eu tenho calhado bem a coisa. Muito bem, muito bem. Coitadinho. Portanto, ela não se vai poder agora andar, ainda não pode andar, o senhor tem que pegar nela. Vai, já vai? Vai, tem que ir agora. Vai por si só, sozinha ela? Não, não, vai, vai com as outras. Vai com as outras. Não a posso deixar aqui porque hoje é dia de caça, vem um cão alheio. Quanto tempo é que ela demora a ficar em pézinho, a levantar-se? Ou daqui a 5 ou a 10 minutos, nasceu para lá a 2 minutos, para lá a 3. Daqui a um bocadé, como depende, às vezes alguns logo se levantam. E outros não, outros são mais, são mais molarengos. É, é. Bom dia. Bom dia. Bom dia.